Agora eu vou pedir nessa liga naquele alimento. Eu não acredito que vou falar. Ai, eu já tive uma olhada. Eu não sei como está com uma espada. Eu vou colocar o olho. Já cheguei a contar mais, não. Vai slow. A cabeça escamba e o churumenta. Eu sei. Então só põe eu. Tá cansado. Vou abrir.